Música Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Nos cursos presenciais da Uninassal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Escolha o seu curso no site da Uninassal e faça logo a sua inscrição. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Oferecimento Uninassal e Titi Jutos, formando vencedores. Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que eu chamo de Matando Saudades. Porque essa figura que está aqui comigo, em primeiro lugar, eu amo. Acho uma figura maravilhosa. E segundo, e ela me abandonou. O que eu posso fazer? Ela faz tempo que não vem por aqui. Aí é uma demora danada. Aí é que a saudade aumenta, né? Primeiro, literata, escritora, presidente da APALCA, que é a Associação Palmeirense de Letras e etc. E, 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 mas é sobretudo uma amizade bonita que há muitos anos nós construímos aqui em Maceió. Minha querida amiga Esvânia Marques, hoje secretária de Cultura do Palmeira dos Índios também. Tudo bem, minha amiga? Também, é multifacentado. É muita coisa, viu? Multifacentado. É muita coisa, realmente. Por isso é que os telefones não atendem. É um problema sério. Fica difícil. As pessoas, às vezes, reclamam porque eu não estou ligada a WhatsApp. Não tem um tempo, realmente. É verdade. Uma vez ou outra que me debruço para olhar alguma notícia. Não, até porque, veja bem, isso aí é uma coisa que eu faço questão de esclarecer. Normalmente as pessoas assumem determinados cargos em cidades do interior. Mas é besteira, é mais um cargo. Vamos fazer uma besteirinha aqui, outra acolá. E não é nada disso. E você foi para lá para fazer revolução. Fui para trabalhar. Trabalhar. Trabalhar, né? Esse é o nome. É, com o prefeito Júlio César. E logo com quem, né? Que é o prefeito que exige realmente que a gente faça as coisas. Que façamos acontecer. Porque as ideias, geralmente, assim, na maioria são deles. Ele que gera as ideias e nós temos que executar os planos, os projetos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esses planos, sobre esses projetos lá em Palmeira dos Índios. Diga aí. Bom, temos um ano, um ano e poucos dias que eu assumi como secretária de Cultura. E para mim está sendo ainda uma experiência nova, um fazer diferente. Porque sempre gostei do fazer literário e do fazer cultural. Perfeitamente. Mas eles, estes fazeres, assim, totalmente desprovidos de técnicas e de outras coisas. Hoje não. De burocracias. De burocracias, né? E hoje eu tenho que realmente me situar, começar a estudar, aprender o que é. Primeiro, foi muito importante que o ano passado o prefeito me contemplou com a viagem à Brasília, onde eu pude aprender um pouco através de um congresso sobre cultura, né, de âmbito nacional. Então eu me inteirei o que é ser secretária de Cultura. Perfeito. O que é você estar à frente dos patrimônios históricos de uma cidade. Muito importante isso. Aí sim eu pude me situar enquanto secretária de Cultura. Agora você veja o seguinte, Joânia, você fala, por exemplo, sobre o patrimônio cultural de uma cidade. Você está secretária de Cultura de uma cidade que tem um patrimônio histórico invejável. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, essa coisa que já era um hábito seu, já era um hábito seu cultivar aquela cultura de lá, através da própria palca, não é? É verdade. A gente sempre tem isso. Dos seus livros, da professora, que não deixa de existir. Esse é o meu maior referencial. É o meu maior referencial. Então, como é agora isso, quando você tem a oportunidade de colocar projetos lá dentro que realmente beneficiem a preservação dessa cultura? É enriquecedor. E desse patrimônio. É verdade. Não deixa de ser. Agora, o meu olhar de professor, o meu olhar de educadora, sempre acompanha aquele olhar de secretária de Cultura. Porque é necessário que a gente se situe enquanto visitante, enquanto turista, ou enquanto até habitante da nossa terra. O que é que você... Essa mesma pergunta que a gente gosta de fazer, como é que você gostaria de encontrar a sua cidade? O que é que você quer buscar numa cidade que já possui determinados atrativos culturais? Mas que eles... A gente percebeu o seguinte, que Palmeira dos Índios, ela estava tolhida. Ela estava realmente entregue ao marasmo cultural. E o que a gente está fazendo... Com tudo o que ela tem. Com tudo o que ela tem. E, diga-se, passar de Graciliano Ramos à frente. Exato. Que é o nome que arrasta, assim, todos os olhares para lá. Exato. Então, a gente começou a ver outros pontos de cultura, que a cultura também envolve o turismo. Sem dúvida. É o turismo cultural. Tem que andar para e passo. Isso é importante. Então, estamos sempre aliadas, assim, à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo com a Secretaria de Cultura. E a gente está exatamente desbravando isso aí. Resgatando todo esse potencial turístico cultural de Palmeira dos Índios. Buscando... O índio agora está sendo muito procurado. Excursões de Recife e de outras cidades, de outros estados, vão lá já, assim, com roteiro turístico, para irem até as aldeias. Então, e para buscarem o Museu Chucurus, que é um museu não só do índio, mas um museu de usos e costumes. E temos o atrativo maior, que é a Casa Museu Graciliano Ramos, que ainda não nos foi entregue, está em processo de revitalização. De reforma, né? É, e entregar ontem... Aquele programa que nós fizemos foi na casa dele, lá. Perfeito, foi lindo. Foi aquela casa que está em reforma. Exato, e vai ficar um projeto... Já era boa. É, projeto maravilhoso, né? Estão colocando pessoas, assim, que... Para museografia, para fazer, para ampliar, para deixar realmente o museu contemplar Palmeira dos Índios com um museu, com mais porte de museu, com um porte melhor para receber turistas de toda a nação. E é bom dizer que não somente visitam... Quem visitam os museus lá em Palmeira não são apenas os brasileiros. Não, claro que não. Eu tive a oportunidade de receber várias pessoas fora do país. Pessoas que estão aqui em Maceió, quando chega o sábado e o domingo, dividem o táxi com outros casais e vão visitar os museus de Palmeira dos Índios. Mas eu vou lhe dizer uma coisa interessante você ter abordado esse assunto. O estrangeiro, ele busca muito mais do que sol e mar. Isso é incrível. Muito mais. É incrível isso. Você veja o caso, por exemplo, da Serra da Barriga, onde o governo demora tanto a dar a atenção devida, como deveria dar. Me lembro que a primeira grande reforma na Serra da Barriga foi feita pelo governador, então governador Ronaldo Lessa. É verdade. Depois foi largado as traças. Agora, com o governo de Renanzinho, está voltando tudo, vai ter a estrada e por aí vai. Mas o que tem de estrangeiro... Tem que fazer isso. Exatamente. Tem história. É história. É história. É história. É história que é conhecida. Como é que o Zumbi dos Palmares é daqui e o Rio de Janeiro comemora muito mais o 20 de novembro do que nós. Muito bem. Não é verdade? É verdade. Bom, então vamos lá. Como não fazer de Palmeira dos Índios também uma atração cada vez maior? Nós temos um dos maiores escritores do nosso país, que foi Graciliano Ramos. Verdade. Que foi também o legado que ele deixou, um legado cultural e um legado político. Foi o prefeito Graciliano Ramos e ele se tornou o único prefeito do país, foi de Palmeira dos Índios. E com isso, com essa sua experiência nos dois anos e pouco de governo, ele deixou uma história que hoje o Brasil ainda lembra. diante de tantos desmandos, de tanta corrupção, de tanta coisa. É o Graciliano exemplo, modelo, não é? Eu vou mais um pouco além. Você sabe que durante dois anos eu estive à frente da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas. Onde a gente busca o quê? A gente busca a transparência das pessoas. E eu sempre dizia lá que o grande exemplo que nós temos nesse país é um exemplo que saiu de Palmeira dos Índios, que é, aliás, ele não foi prefeito de Palmeira, ele foi prefeito de Quebrangulo, não é isso? Não, ele foi prefeito, ele nasceu em Quebrangulo. Em Quebrangulo e foi prefeito de Palmeira. Muito bem. E como prefeito de Palmeira, ele foi o pai da transparência. Perfeito. Foi o primeiro a fazer os famosos relatórios e imprimir. Foi. E foram aqueles relatórios que chamaram a atenção. Que chamaram a atenção. Muito embora que Palmeira, ele já estava escrevendo Caetés. Exato. Só que Caetés foi divulgado, foi publicado somente em 1933, né? Bem depois que ele saiu, que ele deixou a prefeitura municipal. Mas foi assim que ele chamou a atenção como escritor. Então, lá em Palmeira dos Índios nasceu o escritor e nasceu o prefeito Graciliano Ramos. É verdade. Isso é um ponto de referência. Ponto de referência. Mas Palmeira tem muito mais do que Graciliano Ramos. Culturalmente falando. Culturalmente falando, temos Adalberon Lins, não é? A o quê? Adalberon Lins. Adalberon Lins, não é? Que é um grande romancista e conhecido nacionalmente, Valdemar Lima. Temos o Chico Nunes das Alagoas, que quem escreveu o livro, o global que lá esteve, para poder procurar saber quem era o Chico Nunes das Alagoas. Ele que tanto animava os políticos em suas conversas, em suas mesas redondas. Nós temos o ator Jofre Soares. Jofre Soares, uma referência. Jacinto Silva. Jacinto Silva, eu acho que, para a surpresa de todos nós alagoanos, quando esteve no Rio de Janeiro a abertura dos Jogos Olímpicos, nós vimos o quê? Foi a música do Jacinto Silva. Perfeito. O seu forró sincopado, sendo tranquilamente, no show de abertura, sendo divulgado. E ali se falou do alagoano Jacinto Silva. E as pessoas, a imprensa mesmo, ficou no outro dia especulando quem era este alagoano Jacinto Silva. E somente depois da pesquisa, chegou que era de Palmeira dos Índios. Quanto alagoano bom, né? Quanto alagoano, e além de outras figuras. Deixa eu ir até os nossos comerciais? Pois não, deixa eu ir. Então deixa eu ir lá. Mas a gente volta já conversando com essa figura maravilhosa que é a Esvânia Marques, escritora, professora, literata de um modo geral, presidente da APALCA, mas sobretudo a secretária de Cultura de Palmeira dos Índios agora. Porque ela é, está a secretária, mas todo o resto que eu falei ela é. E ser é uma coisa muito importante nesse país. E principalmente saber ser. A gente só pode estar se a gente souber ser. Muito bem, não é verdade? É verdade, é verdade, sim. Muito bem. Então eu quero lembrar a vocês o seguinte, já que falamos em educação, que um dos nossos grandes patrocinadores hoje é a Uninassal. Esse grupo maravilhoso que é a Uninassal e que vem espalhando sabedoria pelo Brasil inteiro, conhecimento pelo Brasil inteiro. E que está com os seus vestibulares abertos, as excursões abertas para os seus vestibulares em vários e diversos cursos. Inclusive cursos novos que começarão a partir de agora. E que o mais interessante é você acessar o site da Uninassal, que é uninassal.edu.br e ver exatamente tudo que está sendo oferecido por ela. O Uninassal que fez essa parceria nas suas campanhas de propaganda agora com o famoso técnico de futebol, Tite. E se diz assim, Uninassal e Tite juntos formando vencedores. E é o que a Uninassal faz e o que o Tite também está fazendo. E eu espero que sejam reais vencedores na Copa do Mundo. Bom, a imprensa oficial Graciliano Ramos e essa imprensa, olha aí, Graciliano Ramos e essa... É o nome de peso. É o nome de peso. É essa gráfica incrível que faz todo o trabalho do governo, inclusive o Diário Oficial, mas também faz trabalhos para a iniciativa privada. E eu tenho a honra, inclusive, já lancei um livro pela Antiga Cepal, já lancei um livro que foi o ouvidor geral. E agora eu vou lançar mais um livro que vai se chamar Por Causos da Vida, logo depois do Carnaval e que está sendo impresso exatamente lá na Graciliano Ramos. A Sancar Veículos, aquela empresa de automóveis que está dentro de um supermercado, no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club. E através de uma pessoa que eu considero o melhor consultor de automóveis daqui, que é o Neto Alto, o famoso Neto Alto, já teve até programa em televisão, você pode fazer um excelente negócio visitando a Sancar Veículos. Light Steel Frame, a melhor maneira de você construir, que é a estrutura de aço leve e que está dando um show no sul do país e que começa a chegar pelas mãos do engenheiro Eurico Tenório até o nosso Nordeste Brasileiro, fazendo, inclusive, UPAs, UBSs, etc. Com 50% a menos no tempo e 10% a menos no custo. Bom recado precisa levar para o prefeito Júlio César de Palmeira dos Índios, porque é coisa muito boa. A Bodega do Sertão, um ícone da gastronomia, onde de 15 em 15 dias fazemos o nosso bate-papo. E o Filé do Zezé, onde estamos hoje fazendo o bate-papo e que tem coisas maravilhosas a oferecer, inclusive, música ao vivo todos os dias. E na programação de carnaval, é aquela programação tranquila, aberta todos os dias, todas as horas, sem problema nenhum. Venha para cá, porque vale a pena. Voltamos já. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Nos cursos presenciais da Uninasal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Escolha o seu curso no site da Uninasal e faça logo a sua inscrição. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal. Formando vencedores. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lhe para crescer com ela. Muito bem gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Coisa boa, né? Daqui a pouco começa o pré-carnaval e vem tanta coisa boa por aí. E a gente conversando aqui com a minha querida amiga Esvânia Marques, a secretária de Cultura de Palmeiras dos Índios. Minha amiga, falamos em carnaval. Carnaval é cultura. E como é cultura? Não é? É verdade. E Palmeiras dos Índios fica fora? Não. Nem o ano passado, quando as pessoas tinham dúvidas se ia ou não haver carnaval, Júlio César implantou a primeira edição do Carnaval do Povo. E homenageou o grande carnavalesco da terra. E este ano não poderemos parar e começamos com a segunda edição, que já tem muito mais blocos, então as pessoas já estão preparadas. O ano passado já foi um sucesso. E este ano temos 14 blocos. Imaginem vocês que ontem a gente fez uma reunião, junto com os diretores de bloco. Então estávamos preocupados, como seria agora que aumenta a nossa preocupação em relação à segurança, porque há muita gente, há blocos que arrastam mais de 4 mil, 5 mil pessoas, sabe? Que beleza! E vem pessoas inclusive de fora, como temos o tradicional, Andorinhas, As Pecinhas e outros blocos. E este ano temos a estreia de dois blocos infantis, blocos também de secretarias, que visam o projeto social. Muito bom! E além dos blocos da saudade, que também são blocos tradicionais, e outros que estão aparecendo, como Cabeça de Camarão e outros. E já estão 14. São 14 blocos. Quantos elementos, mais ou menos, quantas pessoas, mais ou menos, vão estar envolvidas nesse projeto? Neste projeto, eu acredito que umas 300 pessoas, assim... Fora os blocos. Fora os blocos. Estamos falando, envolvidos na coordenação. É, na coordenação. Samu, Vigilância Sanitária, SMTT. Eu estou falando só da estrutura nossa, da municipalidade, não é? Perfeito. E quanto aos músicos, os músicos estes são, assim, são à parte, porque cada banda tem uma lotação numérica. Tem a sua. Tem a sua lotação numérica, específica dos seus músicos. E a gente ainda está em fase de fechamento de banda, porque ainda temos análise de quatro propostas outras, com atrações de fora, de Salvador, possivelmente, para poder levar para lá para os dias bumescos. Que coisa boa. Porque a prévia começa dia 2. Ah, perfeito. A partir de dia 2, vou ter que dar tchau para os meus filhos e meus netos, porque eles só vão viver 15 dias depois. Só na ressaca do carnaval, com certeza. É, mas em compensação, vocês vão fazer carnaval, em Palmeiras. Carnaval. Porque é preciso isso. Carnaval é o resgate mesmo. É o resgate. É aquela briga que aqui em Maceió, nosso amigo Carlito Lima, está tentando fazer com o bloco dele, nega-fulô, que vai sair no dia do carnaval. É, e vai sair no dia do carnaval. Então, o que vocês estão fazendo lá é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. É resgatar. Inclusive com o Rei Momo, com o Zé Pereira, rainha do carnaval. Que coisa boa. Toda essa coisa tradicional do ciclo bumesco. Você veja o seguinte, Isvânia, isso aí é de uma importância muito grande. Porque quantas pessoas, até de poder aquisitivo menor, pela impossibilidade de virem até a capital, não conhecem, nunca viram o carnaval praticamente no interior. Em algumas cidades do interior. Não é verdade isso? Eu lembro que no ano do 80, isso na década, no final da década de 60, eu cheguei a ser rainha do carnaval do 80. Olha só. E naquele tempo, Palmeiras se contemplava e arrastava todas as cidades ciclo-vizinhas. Era incrível. Como Palmeiras ficava repleta de pessoas. Assim, não tem muita gente. Hoje a nossa preocupação agora é com a questão da hotelaria. Como é que vai dar suporte ao visitante. Porque nós temos certeza que este ano vai ser bem melhor do que o ano passado. Que não esperava e já a cidade se sentiu invadida pelo turista, invadida pelo visitante. Muitas e muitas excursões saíram daqui de alguns hotéis, iam para lá. Passavam a noite no carnaval e determinada hora voltavam. Aquele está tradicional, bate e volta. Então, imagina este ano que já estamos começando a propagar. A mídia já está começando a anunciar. E é mais importante que tem os leitos lá. Perfeitamente. E os hotéis estão surgindo mais hotéis, mais pousadas. Estão surgindo mais hotéis, mais pousadas para poder atender a toda essa clientela. Isso é de uma importância fundamental e é esse trabalho. Ele traz dinheiro, não é? Ele traz dinheiro, não é? Ele traz dinheiro, não é? Traz dinheiro, traz dinheiro. Contempla também o ambulante, o comércio local. Claro, claro. E todos saem felizes, se divertem, saem felizes. É isso que... O Júlio é muito inteligente, né? Ele pensa logo em tudo. Não, e ele teve uma escola boa, porque ele trabalhou na CETURA. Perfeito. Na Secretaria de Turismo. Teve uma boa escola aqui. Eu me lembro que na época que o Júlio trabalhava, e me deu o prazer de trabalhar exatamente comigo, eu coordenava os salões de turismo internacionais em São Paulo também. E ele fez parte dessa equipe também. Ele sabe como é importante o turismo. Agora, tem um detalhe muito importante aí nessa história toda. E eu acho que ele está sabendo fazer isso com você. que é transformar a cultura numa fonte de atração para que o turismo exista. Com certeza, com certeza. Ele não é, eu vou visitar Palmeira. Mas esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Exatamente. Não é, eu vou visitar Palmeira porque Palmeira é bonitinha. Eu acho que essa gestão vai ser uma gestão marcante, sabe? Vai deixar muito, muita coisa boa para Palmeira. Ontem, já a vista do superintendente do IFAM. Projetos foram traçados que a gente não pode ainda divulgar porque foi tudo assim, sentado a visitar, necessitando de taques e de assinaturas futuras. Mas que daqui para o final do ano, Palmeira dos Índios, com certeza ela vai assim, se jogar aos olhos das pessoas que vão certamente ficar curiosas para conhecer esta nova Palmeira que se apresenta nos dias de hoje. Isso é muito importante. Você imagina como eu fico feliz em ouvir você falar dessa Palmeira. Você conhece aquela minha história de Palmeira, não conheço? Então eu quero informar você que está no novo livro. Nossa! Está no novo livro. É um prazer rever isso aí. É o primeiro, se não for o primeiro, é o segundo... Você gosta de citar essa? Não, está lá um caos completo sobre essa história minha com Palmeira. Essa é a minha ligação emocional do ventre da minha mãe, não é? É verdade, é verdade. Com o Palmeira. Vamos deixar a turma curiosa. E Palmeira, é, vamos deixar até por comprar o livro, não é? Pois é, o palmeirense precisa ler. Precisa. Não é? Mas vai. Até aqueles que conheceram, que já ouviram de você essa história e esqueceram, vão querer folhear as páginas de reputas de reputas de reputas. Com o palmeirense diferente lá, não é? Bota lá na biblioteca. E por que não? Da palca e por aí vai. Porque não, não é? No Museu de Pessoas. No Museu de Pessoas. Com certeza. E por aí vai. Pois é. Bom, agora vamos falar um pouquinho do seguinte. Eu sei que essa não esquece nunca. Agora, apesar de todo esse trabalho, como vai a professora? A professora está aposentada. E foi isso que me fez abraçar este convite do prefeito Júlio César. Eu acho que ele chegou no momento certo, porque eu já estava sendo descompromissada com a minha vida profissional, minha missão já estava cumprida no magistério, quando de repente, foi mesmo, era dezembro, quando o senhor prefeito marcou, ele tinha sido, claro, eleito, mas não tinha tomado posse, marcou o encontro comigo no restaurante e me veio, eu fiquei logo, né? Imaginava, a partir do momento ele, bom, ele me quer para alguma coisa para trabalhar, mas não imaginava qual seria o cargo a me oferecer. Perfeito. Então, foi o de secretária, eu relutei, realmente, pedi um pouquinho para esperar, porque eu tinha que conversar com meus filhos, com meus netos, eu tinha que sair do meu conforto emocional, né? Aqui, de qualquer forma, eu prestava serviços, assim, free, a uma escola, uma grande escola daqui da capital e também ao SESC, né, como revisora de texto, mas isso aí eu ainda posso fazer, não tem problema não. Com certeza. Mas o cumprimento, eu sabia que em aceitando, eu ia ter que ficar lá, morar lá, eu não ia fazer de conta que era secretária. E depois, era a minha terra. É a minha terra. É a sua terra. Eu achei também... Você tem casa lá. Exato, eu achei também interessante o seguinte, que foi uma oportunidade, depois eu comecei a amadurecer mais o convite e vi que era uma oportunidade única de eu poder servir de uma forma mais inteira a minha terra, a Palmeira dos Índios, e poder servir. Eu estou fazendo assim, eu sou uma operária da prefeitura, sou uma operária da cultura, sou uma operária da literatura e esse novo aprender, essa nova aprendizagem tem me feito muito feliz. Muito bem. E a produção da escritora, como vai? Ih, toquei no calcanhar de Aguiles. Geraldo, essa foi outra. Eu falei até com o Ricardo Ramos, que ele esteve agora na Fili Palmeira. Nós hoje, a Fili Palmeira está ganhando uma premiação, né? Lá no encontro do Carlito Lima, que é o encontro do Cor do Sol. Estaremos lá. O prefeito vai receber também, em contrapartida, como prefeito, ligado à cultura, porque lá nós estamos com o título, agora que é um título de peso, como a capital da cultura, a Laguna da Cultura, e essa secretária também vai ser agraciada com o título de secretária de cultura, por conta mais dos eventos que nós estamos realizando. Muito bom. A Fili Palmeira nos trouxe, quem? Ricardo Ramos Filho, que é o neto do Graciliano Ramos, e eu conversei com ele, pedi autorização a ele, para poder concluir o livro e publicar sobre o menino graciliano. Muito bom. Nós só temos este livro, essa história infantil do Graciliano, sobre a visão do Aldalho Dantas, e já com edição esgotada, e eu falto apenas assim, ir a um lugar chamado Buic, já acertei com três historiadores lá, para procurá-los, para poder fazer o fechamento dos dois últimos capítulos. Muito bom. Foi bom você falar no Carlito, que é um problema para agradecer de público também. Eu vou receber pelo nono ano consecutivo, eu vou receber um prêmio deles, e pelo segundo ano consecutivo, pelo conjunto da obra. Então, mais uma vez, estaremos juntos lá. Mas Carlito, essa é a efervescência cultural. É verdade. Ele é uma pessoa que vive a cultura, no sangue, na cabeça. A Vânia disse que já não aguento, porque tem uma sala que é só negócio de livro, só projeto cultural e tudo mais. Só a Vânia mesmo. Minha querida Vânia, que prazer enorme, muito obrigado por ter vindo. Por nada, um prazer. Leve o recado ao Júlio César, com um puxão de orelha meu, de que eu preciso entrevistá-lo. Tá bom, passarei o recado, viu? Um grande abraço. Muito obrigada a todos, e muito obrigada a você, Geraldo, e o meu carinho. Eu é que agradeço. O eterno carinho e amizade. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer, hein? Ele, ó. E quando ele manda dizer que quer, encontra o marcado. Vamos lá, gente. Sua carreira vencedora começa aqui, na UniNassal. Nos cursos presenciais da UniNassal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Escolha o seu curso no site da UniNassal e faça logo a sua inscrição. Venha para o time da UniNassal e tenha uma formação de qualidade. UniNassal. Formando vencedores. E a sua carreira 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 vencedores. Legenda Adriana Zanotto